Mas você também faz televisão. Amiga íntima de querida Patrícia Abravanel. Pati. Pati pros íntimos. Ela é legal mesmo, fora das câmeras? Eu gosto dela. Uma vez ela me deu um soco na cara, eu adorei aqueles dias. Não é uma brincadeira, gente. Não é tão legal não, porque ela me chamou pra almoçar na casa dela. Nunca chamou? Nunca chamou. Seu Silvio nunca te chamou lá, vem cá. Ela só me dá aviãozinho, só me dá dinheiro, mas você sabe... Às vezes você quer comer só um salpicão. Sei. Na casa do Silvio. Sei. Eu nunca conheci o Silvio. Olá, Silvio! Tem mais música chegando por aí? Tem mais clipes chegando por aí, não? Muita. Não, mas muita não. Muita eu sei que tem muita coisa escrita. Vem um EP aí, em breve. Tá chegando aí! Vem aí! Vai falar isso toda hora, né? Tem diferença entre Gutierrez e Leuris? Quais são as coisas mais em comum que os dois têm? Ou as diferenças? Eu acho que diferenças é mais fácil de encontrar. Eu sou mais boca aberta. Eu sou louca. Eu sou louca, gente. De Gutierrez é mais centrado. Sei. É centrado. Aí, não precisa ficar longe. Tá bom. Eu tô de boa. Olá, eu sou o Fernando Prado. Tá começando mais um Conversas Rádio Disney. E hoje, gente, é muito bacana, porque ela tem uma fanbase de mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela é cantora, ela é atriz, ela é apresentadora, ela é cozinheira. Ela cuida de pets, ela é manicure, ela é malabarista, ela faz muita coisa e, acima de tudo, ela é mãe. Leuris Cleia. Tudo bem! Aplausos! Gritos, também quero gritos. Gosto assim. Não sair lá da minha casa, passar 40 minutos no trânsito pra ninguém aplaudir, não. Mas você veio de quê? De skate? Eu vim de patinete. De patinete. Eu tô numa vibe mais fitness, tô fazendo dieta também. É mesmo? Como é que é o seu café da manhã? Já conta pra gente. Isso é um assunto sensível? É um sensível? É porque é que eu gosto de tomar café requentado, que os meus seguidores dizem que é café requentado. Jura? De alguns dias, que eu acho que não é bom destruir, sabe? Eu não gosto de desperdício. Mas aí você bebe, mas deve estar com rança. Não, mas a gente coloca no micro-ondas, fica gostoso. Inclusive, eu trouxe uma garrafa de... Não, não precisa. Nem precisa. De abril do ano passado. É que nem vinho, gente. Gente, se você colocar na pele, eu dar um peeling. É um peeling na pele, um café desse. Não, mas dizem que quando você bebe, é como se fosse água sanitária. Faz uma limpeza. Sei. E você é uma pessoa muito, muito prendada, né? A gente sabe que você é muito prendada. Sei fazer gelo, sei fazer miojo, sei fazer farofa de ovo, entendeu? Tem uma técnica boa pra gelo ou não? Pra gelo... Você tem uma técnica leu, isso de gelo? Não, não gosto de revelar meu segredo. Não gosta. Mas aí tem em breve no meu curso de gelo, tá, gente? Mas eu quero arrastar pra cima e faça o curso de gelo da Leuris. Mas eu quero saber da sua gestação. Inclusive, a Leuris postou agora nos últimos stories dela. Relembrando da época da gestação, achei tão lindo o ultrassom. Eu achei lindo. A Baki é uma criança que eu acompanho. Eu vou até ser muito sincera com você. Acompanho mais ela do que você. Ai, que lindo. Te peço perdão. Não tô nem aí pra isso. Então tá. Mas ela... Me fala da sua gestação. Como foi? Ai, foi tudo. Quando foi uma adolescência na gravidez. Então, tipo, não foi nada planejada. Entendi. Então, tipo assim, eu engravidei com ela com 15. Hoje eu tenho 13. Então foi uma coisa muito louca. Assim, mexeu muito com a minha cabeça. Mas hoje ela engaja, sabe? Eu fico muito feliz que parte das contas da casa... Ela que banca já, ela vende... Ela vende amor. Amor. Ela grava vídeos pro YouTube, aí ganha dinheiro. Mas ela também... Você bota ela pra trabalhar. Como o YouTube. Pagando pouco pra ela. Porque ela fala bastante isso nas redes sociais. Mas vamos imaginar, gente. Por que eu vou dar muito dinheiro pra uma criança? O que essa criança vai gastar? Entendeu? Eu já dou ração... Já dou amor pra ela. Então, tipo assim, não posso ficar dando muito dinheiro. Ela tá na fase de aproveitar a vida dela. Ela quer um celular, não dou. Vai brincar na rua, entendeu? Vai dormir na rua também. Porque às vezes é bom essa experiência. É a experiência da criança. Pra ela aprender a lidar com os problemas da vida. Inclusive, ela tava... Tu não viu ela no semáforo, não? Eu botei pra fazer malabares. Era aquela, garota? Era ela, com cinco bolas de laranja. Mas me roubou 20 reais. Foi. Ela não rouba. Ela tá conferindo se a nota que você deu é verdadeira. Ah, então bactéria, quando puder, devolva. Porque o tio tem que almoçar hoje. Bactéria sangalo, tá? Como se fosse referir a minha filha. Bactéria sangalo. Mas ela tem... Você tem raiz na família sangalo? Sim, a gente gosta de frango. Maravilha. Tá respondido, então. Leores, me conta. Me conta. Como é que surgiu? Como é que você surgiu? De onde você veio? De onde você apareceu no mundo? Teve um pouco, mas... Sei. Não, tô brincando, gente. Então, nasceu de como? Eu sou um fruto do folclore, tá? O pessoal tenta me... Do folclore? Do folclore. Na realidade, eu nem estou aqui. É tudo fruto da sua imaginação. Boa. Eu acho que você tá delirando, porque você bebeu o café requentado pela manhã. Boa. Aí, o que acontece? Eu nasci por volta de 2014, por aí. O Thierrys, que é o responsável por esse ser, a gente criou um canal no YouTube. Aí, ele tinha vários personagens. Ah, eram vários? Eram vários personagens. Só que só quem vingou foi eu. É mesmo? Só gostaram de mim. Aí, eu não fazia o quê, né, Mari? Você chegou pra ele e falou, se prepara, viu? Vem aí, uma coisa. Muito forte. Rodou, viu? Rodou. Rodou esse meme aí. Esse meme tá bom. Até hoje, bomba. A Juliette vive usando ele. Vou processar, inclusive, depois. Que invejosa. Você devia cobrar dela. Eu vou cobrar meus royalties. Ela tá rica. Vou pegar o prêmio do Big Brother. Eu tô de processo. Você tem vontade de ir pra um reality show, Leurice? Ah, eu tenho. É? Eu tenho. Mas eu acho que eu seria expulsa, assim, na primeira semana. E também acho que seria cancelada. Mas você é muito competitiva. Eu acho que ia rolar, assim, um engajamento. Sangue. Sangue, um dente quebrado. Entendi. Mas o seu é das pessoas. É, mas pelo menos eu não nasci. Não vim a mundo pra ser planta. Aí, ó. Entendeu? Não vim pra fazer coisa pequena, não. Se for pra fazer um estrago, eu faço um estrago grande. Boa. Entendeu? Tá vendo? Ela vem chegando. Ó, e a minha cara é me juntar com o time que o Brasil tá odiando. É mesmo? É. Mas essas são as pessoas que depois que saem, mais fazem dinheiro, você sabe, né? Os últimos ganhadores do BBB, o pessoal não fez muita grana, não. Agora os, tipo, sabe? A linha Má, assim, tá ganhando uma grana. Ah, mas eu ia ser o diabo. Bom saber disso. Leuris, você nasceu com os memes, então, do seu criador Gutierrez. Inclusive, um cantor maravilhoso. Ouçam agora, nas mídias sociais todas aí, a música Seu Jogo, que é a minha preferida. Lindo, 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 lindo. Mas você nasceu também, já nasceu cantando? Porque ele canta. A Leuris começou a achar que canta... Ter certeza que canta quando? Quando o pessoal começou a pedir. Mas pediu pra parar ou pra cantar? Não, pra continuar, meu queridão. Ah, pra continuar. Vou tirar até meu sapato aqui, que ele vai voar. Não, eu entendi. Então, eu comecei a postar uns vídeos cantando, né? Aí o pessoal, hum, essa vagabunda é boa. É afirada. Queremos uma música sua. Aí lancei. Qual foi a primeira? Ainda me ama. Mais de um milhão de streams. Um milhão? Um milhão de streams. Um milhão de streams. Quantos descomprados? Mas tudo... Tudo orgânico, meu amor. Tudo orgânico. Nada de robôs aqui. Aí sim, hein? Que isso? E depois veio Passe Livre, já direto? Não, depois veio Chá de Amor, que já tem mais de um milhão também. Chá de Amor, eu conheço mais. Milionária, amor! Quem é essa gata? Que isso, gente! Mas não é você, não é? É. O que é a maquiagem? Olha essa bruxona. Olha o que é a maquiagem faz. Olha o zumbi, ó. Senão eu vou te enfeitiçar também. Que isso? Mas quem pagou essa produção toda? Ah, é velha Bactéria. É a Bac que tá pagando tudo isso? A Bac que tá pagando também. Porque isso é caro. Isso aqui é nível Pablo Vittar, né? Você acha que minha filha trabalha pouco? Eu fiz uma criança que vai trabalhar muito. É mesmo? E tem muito pra viver ainda. Nada pra ela. Nada. Também tem a pensão que também não é nada. Não dá nem pra eu colocar mega ré. Eu não te pergunto. 120! Olha que absurdo, gente! 120 reais de pensão pra colocar o mega ré, eu não consigo. Eu não perguntei porque eu não queria ser invasivo. Mas você quer falar sobre o pai da Bactéria? É. Eu não queria te deixar assim, mal. É um assunto meio delicado, mas ele tá na cadeia. Sei. Aí às vezes eu vou fazer uma visita pra ele, mas não toca nesse assunto. Mas ele é bem gostoso. Mas tem uma época que você ficou presa também, não tem uma experiência assim? Você não quer falar sobre isso também? Eu acho que é um assunto sensível na minha vida. Mas se você quiser falar, eu falo. Não, acho que você é sensível. Se ele tá lá ainda, eu tenho medo, né? É bom mesmo. É bom mesmo, porque eu tô vendo você olhando muito pro meu decote. Esse vestido está lindo, gente. Abre um pouquinho só pra gente ver. Que vestido lindo. Ó, gente. Todo estampado de gatinho, porque eu amo cachorro. Olha que lindo, gente. Ó, um gato. E é bordado, foi eu que pintei a mão. Ah, e aí fica difícil. Aí tu tá difícil de descer isso aí. Por que que é difícil? Você não acha que uma blogueira, mãe, uma mulher que faz música, quer moda, passarela, maquiagem, ela não pode fazer uma arte à mão? Faz. Faz. É verdade. Você tem toda essa habilidade de fazer tudo isso. Sim. E quanto custou o vestido antes de você pintar a mão? Então, eu só comprei o pano. Aí eu fui costurando, inclusive. Tipo assim, essa tinta aqui é café requentado. Jura? Sim, eu reutilizo tudo, gente. Eu não gosto de desperdício. Eu tenho essa estampa um pouquinho. A gente usa pra... Lá no... É porque eu tava dizendo que parece um avental, né? Não. Tá bonito. Não, tá muito bonito. Tá bonito. Coloquei um blazer. Gente, não é todo dia que a gente tá na rádio Disney. Não, gente. Tá vendo? Leuris, que lá era a rádio Disney Brasil. Já compartilha esse vídeo agora aí. Já deixa o seu biscoitinho aqui embaixo, por favor. Quero falar de música ainda. Porque teve alto risco. Litrão de Saudade, que eu amo. Ah, Litrão de Saudade é uma das mais queridas, pelos meus seguidores. Olha aí, gente. Essas músicas vêm da sua cabeça? Vêm de uma equipe de mais de 50 pessoas? Então, eu gosto... O Gutierrez gosta muito de compor música, sabe? Sei. Então ele gosta de se aventurar em vários ritmos. Aí ele me bota no meio. Tá. Não basta ele ficar doido lá com as músicas, tendo que compor. Eu tenho que me deixar doida também. Não basta criar filho, ter que criar conteúdo pro pessoal. Lidar com oito milhões de doidos nas minhas redes sociais. Aí ele bota isso. Aí ele quer se aventurar por várias vertentes. Porque as músicas dele, ele fica só no estilo. O bonito. Quer ficar só nas músicas sentimentais. A minha, não. Uma hora eu tô no funk, uma hora eu tô no sertanejo, depois eu tô no tecnobrega. Se você gosta de algum mais, assim... Aí depois eu tô passando, passando, passando assim, ó. Ah, eu queria pedir pra você repetir, porque ficou muito bonito. Achei que é uma habilidade maravilhosa. Quando você coloca a língua pra fora, vem o espírito da Loura do John. E fica muito parecido. É impressionante a semelhança com a Carla Pérez, com a... É hora que você botou a língua pra fora, eu percebi na hora. Ó, danado! Gente, é o mesmo que vê o compadre Washington aí. Tá muito bacana, muito bacana. Uhum. Leuris, que a gente tá vindo com uma peça teatral, é isso? Uhum. Depois da música, dos shows, agora tem tempo, há espaço pra peça teatral? A gente tá com um projeto muito bacana. Pode falar muito? Pode, muito, pode. É, ó, a gente vai ter um negócio muito interessante. Onde a gente vai reunir o que as pessoas veem nos meus stories. Sei. Então não vai... Ah, vou ver ela de uma forma muito diferente. Não, gente. Você vai ver diferente, mas você vai ter aquele senso de afetividade com a Leuris dos stories. Aquela Leuris acabada também, tá, gente? Mas não tão acabada! Não. Ó, vai ter Gutierrez. Vai ter? Vai ter. Vai ser, tipo assim... É porque Gutierrez não posta muita coisa. Então, tipo assim, esse espetáculo vai ser pra vocês também conhecerem outro lado do Gutierrez, que vocês me pedem muito. O Gutierrez, depois que fez a cirurgia, eu acho que ele ficou um pouco estrela. Acho que ele falou assim, ó, agora eu tô gatinho. Tá, dane-se o mundo, não sei, eu vou apostar nada. Blá, blá, blá. Você não acha, não? Mas também com a cara, ele cresce, ele tinha que ser pelo menos legal. Não é, não? Entendi. Porque a pessoa é feia, a pessoa tem que ser legal. Ela tem a obrigação de ser legal quando ela é feia. Não, mas agora, depois de tudo, que isso? Mudou muito. Fez um ano, não tá, acredita? Opa! Um ano de cirurgia, gente. E sofreu o bichinho, hein? É. Cirurgia ortognástica, que ele tinha um queixinho assim, meu, à frente do seu tempo. Ele era bem vanguarda mesmo, era bem vanguarda. Inclusive, o queixinho já tava em 2030. É, e que é uma cirurgia bem pesada, bem difícil, gente. Isso. Bem difícil. Inclusive, eu trouxe um pedaço do meu osso aqui, ó. Até nem precisa, talvez. Quer não? Talvez não, nem necessário. Tá aí mesmo? Mas eu posso trazer, eu posso mandar. Não, eu tenho medo. Ah, não, são pedacinhos assim. Que tirou da mandíbula? Da mandíbula. Da mandíbula? Da mandíbula. Leuris Cleia, a gente fala mais da peça, então. Então a gente vai ver um pouco mais do Gutierrez. Gutierrez. E vamos entender um pouco mais da Leuris Cleia. Da Leuris Cleia, isso. Vai ter muita música, vai ter muito humor, tá, gente? Então vai ser um espetáculo pra tocar em várias vertentes do ser humano. Sabe quando aquela música que emociona, que entra na alma? Vai ter isso. Também vai ter muito humor, tipo, você sorrir também. Pra não ser só música, pra não ficar cansativo também. E vai ter também um elemento especial. Vai ter elemento surpresa? Sim. Não é tão surpresa, mas... Não sei se pode falar, mas é minha filha. A Bac vai estar também? Isso. Agora eu fiquei curioso como é que a Bac vai aparecer nessa peça. Agora eu fiquei curioso. Entendeu? Porque a Bac é todo... Quem conhece a bactéria sabe que é todo um rolê pra ela aparecer também. É um rolê, gente. Porque não pode tanta exposição. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa não se coloca no lugar da mãe. Toda vez que eu coloco minha filha, algum vídeo, alguma foto, o pessoal começa a falar da aparência dela, que ela parece um bicho, que ela parece um tal gerê. Sei. Que ela parece, sei lá, um cruzamento de um cachorro, um dinossauro, um dragão. Às vezes até parece, né? Às vezes até... Mas imagina como é que é a mãe. Claro. Ai, desculpa. Como é que é a mãe? Ah, eu queria ter tocado nesse assunto com você. Entendeu? Porque eles estão comentando pouco. Sei. Se for pra falar mal, fala mais, que aí engaja mais. Quando tiver muito comentário, as vias vão lá pra cima. Entendeu? E você vai estar sozinha no palco, né? Você quer ganhar o cachorro só pra você? Ou você vai dividir com... Vai ter dançarinos. Vai ter dançarinos. Isso. Vai dividir no cachorro. Tem que colocar o dinheiro pra fora, né, gente? É, porque só tá entrando, né? É, pensão toda hora. Tô guardando o dinheiro dela. Porque eu pensei que ia usar pra faculdade. Sei. Mas eu percebi que ela tá crescendo muito no ramo de internet. Eu quero saber. Vamos botar o dinheiro pra fora. Ela tem, eu aguardei 600 reais. O que foi? Seis centão? Seis cento reais. Sei, se você investir hoje no CDB... No final do ano, eu vou estar com 605. Olha isso aí. Nenhum investimento hoje te dá esse retorno. Eu também acho. Mas... Isso aí é bom demais. Mas... Agora, se você começar a se tornar uma agiota, ele se torna 800 reais. Ah, na hora. É verdade. Então tem que usar a mente. A mente. E você é uma pessoa muito perspicável. Você pensa muito assim. Eu penso, mas também na cabeça dessa... Não pensar. E, Butinha, já tem data pra esse espetáculo chegar? Não, ainda não. Estamos na fase de projeto, de roteiros. Ah, quando é assim, nem começou ainda, gente. Começou! 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 Começou. Vem aí! Vem aí! Uma coisa muito forte. Olha, eu quero que vocês estejam presentes, viu? Mas vai chegar no meu nome aqui? Porque se não chegar a produção aqui, ó... Aqui tá. Samu Giovana Lucas. Se chegar aqui, some nessa produção, uma ingressa, não chega na minha mão, não. Mas se vocês não forem, vai dar paulada, viu? Bota no meu nome. Claro. Por favor, senão não chega no meu nome. Não, dá uma pedrada aqui na cabeça de cada um. Vem aqui só pra fazer um barraco. E vou te falar, eu sou desses da sua vida que te sigo desde quando tu deramato. Eu te sigo desde... Desde quando? Ai, já tem uns... Vamos pegar na mentira agora, gente. Não, deve ter uns cinco anos aí que eu te acompanho. Não era mato, não, amor. Não era mato, não? Eu faço vídeo, sabe, desde quando? Não, mas quando é que estourou? Estourou pra valer, estourou tudo. Finalzinho de 2020. Ah, então, ó. Então não me engana, não. É isso aí, ó. Antes era mato, sim, senhora. Pior que a gente tinha até cupim. É verdade, gente. Onde eu morava tinha cupim. O teto tinha muito buraco. Sim. O banheiro só tem água até 10 horas da noite. E depois é na caneca. E como é que você faz as necessidades, gente? E aí você produz muito conteúdo. Sim. Você fica pensando nas ideias? Ou você já tem ideias e já se organiza? Já se monta? Então, se eu não me organizar, eu fico doida. Sim. Má doida ainda. Sim. Cala a boca. Não, não. Aí eu faço um cronogramazinho de postagens. Tem dias que eu consigo gravar tudo que eu quero, tem dias que eu não consigo, porque às vezes por conta das publicidades, às vezes viagens a trabalho também. Aí acaba meio que tirando e também torna vibe meio fitness. Eu tô engordando. Você tá? Eu tô engordando. É mesmo? Mas engordando ou ganhando massa? Ganhando massa. Eu quero ficar, tipo assim, parecendo um rimé. É mesmo? É, eu quero, pra ser o rimé. A pessoa, ah, mas a Leiris vai ficar muito masculina, tô nem aí. Você vai ficar bombadinho, tipo o Gustavo Rocha ou o Túlio Rocha? Eu acho que vai ser um representatividade para mulheres musculosas. Boa. Ah, do time da Graciane, então. Pô, Graciane, ó, já tem uma pessoa mais pra sua equipe aqui. Sim. Que lindo isso. Inclusive, eu vou pedir dieta pra ela. Mas é. Pra fazer uma dieta pra mim. Muito ovo, muita batata doce, né? O peito dessa mulher deve ser solto. Deve ser insuportável. Meu Deus. Ser insuportável. Ô, belo. Sofre, né? Ô, belo. E voltou agora de novo aí que... Será que vai vingar? Vai. Claro que vai. Terminou algum dia, será? Não sei. A Leurice Cleia faz muita fofoca? Um pouco. Depende. É? Aham. Às vezes, se eu morder minha própria língua, eu posso morrer com meu próprio veneno. Entendo, entendo. Mas eu estou praticando, assim, uma evolução espiritual. Eu não gosto de falar muito, fofocar muito. Por isso que você está ficando mais muda, um pouco mais... Isso. Mais. Que, às vezes, o cancelamento só me lasca, né? Claro. Ai! Às vezes, a gente tem que fazer a sonsa, doida, né? Ai, louquinho. E já foi cancelada? A internet já te cancelou? Então, a internet é muito forte. Claro. Entendeu? Teve uma época que eu fiz um videozinho aí. O pessoal não gostou muito a parte mais conservadora. Sei. Ai, eu pedi desculpa depois, aí deu certo. Botou camisa branca? Não. Quem me conhece, me conhece. Ai, eu coloquei só um filtro mesmo no Instagram. E coloquei um cabelo que eu fico meio bonita. Porque o pessoal perdoa quando a mulher está mais bonita, né? Quando a mulher é feia, o pessoal não perdoa. Não, você está sempre linda. Você está sempre realmente tudo, assim. Você assiste meus stories? Assisto. Eu não uso mais filtro, sabe? Eu só uso o Paris. Você não usa mais filtro? Não, eu uso mais filtro. Não uso. E nem maquiagem também, né? Hã? Não, nada. Mas é algum problema? É porque eu acho que a mulher... Eu acho que a mulher é natural. Acho que ela traz essa... Com essa força dela. É que eu estou descansando a minha pele, porque a gente vai lançar uma nova linha da minha linha de maquiagem. Não sei se você conhece. Ai, mas não descansa há muito tempo, não. Jasmine Beauty. Gente, como seria o efeito de um sapato na cara de alguém? Fica aqui até o final, que você vai conferir. Fica até o final. Jasmine Beauty. Jasmine Beauty. Por que Jasmine? É porque a gente tentou trazer... Tentou não, a gente conseguiu... Criar uma linha de maquiagem, de cosméticos, e extrair tudo que a nossa intimidade possui. Isso é verdade? Isso é real, oficial? Ou eu estou entrando num mundo de Leurice Cleia? Isso vai acontecer? Eu acho que você não está me acompanhando. Eu não estou te acompanhando. Para quem me acompanhava desde o mato... Não, mas Jasmine, eu não sabia dessa linha, não. Jasmine Beauty, ó. Já consegui arrecadar com ela. Ah, tá. 120 reais. É, me fala da sua experiência. Além da internet, que você produz muito conteúdo. Falou que você tem que planejar, senão você fica maluca. Mas você também faz televisão. Amiga íntima de querida Patrícia Abravanel. Pati. Pati para os íntimos. Ela é legal mesmo, fora das câmeras? Eu gosto dela. Uma vez ela me deu um soco na cara. Eu adorei aqueles dias. Não é brincadeira, gente. Não é tão legal não, porque ela me chamou para almoçar na casa dela. Nunca chamou? Nunca chamou. Seu Silvio nunca te chamou lá. Ela só me dá aviãozinho, só me dá dinheiro. Mas você sabe... Às vezes você quer comer só um salpicão. Sei. Na casa do Silvio. Sei. Eu nunca conheci o Silvio. Olá, Silvio! Não. Não, eu nunca conheci ele. Só as filhas mesmo. Só a Pati. E como é que é lá? Gravar no SBT? Às vezes que você foi e rolou. Domingo Legal, é muito gostoso. Tipo, a galera é muito família. É um espaço muito harmonioso. Você não vê briga. Se vê briga é porque eu tô no meio. Sim. Aí, eu gosto muito de gravar. A gente participa de vários programas. Domingo Legal. E eu sou uma pessoa que gosta muito de brincar nessas coisas, de se jogar. Louquinha! Gosto de me jogar. Tipo, Domingo Legal, leva a torta na cara. Ganha uma televisão. Já ganhou? Já ganhei. E entregam de verdade? Tinha dúvida disso. Ah, saiu com a televisão lá. É mesmo? Te dá uma sacolinha pra você levar isso? Quarenta polegadas. Quarenta polegadas, Luiz Cléia. Que isso? Aqui no meu quarto é que eu ganhei lá. É mesmo? Que isso? E agora a gente tá mais rica, deve estar morando muito melhor, né? Se você for comparar a Leures de agora pra a Leures de cinco, seis anos... Cala a boca. Mudou, hein? Só um pouquinho. A lace mudou? É, agora é cabelo humano. Eu queria muito encostar. Pode tocar. Pode tocar. Ó, gente. Se der quebrante amanhã, vocês já sabem, tá? Tá muito sedoso e macio. Ó, o movimento. E o brilho. Olha o brilho, ó o movimento. Quando o seu cabelo tiver esse movimento da Leures aí, você fala com a gente. Olha, gente. Olha uma capa da Vogue isso aqui. Bruna Marquezine é você? Bruna Marquezine tá diferente. Bruna... Olha... Gente, Bruna Marquezine. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes a mulher coloca uma roupa muito linda, muito cara, só que não tem postura pra sustentar. Entendeu? Minha minha filha pode me colocar pelada, que eu sustento o que eu tô vestindo. Entendeu? Talvez não, né? Talvez a Sasha te chamar pra você fazer ser modelo lá da marca dela agora. Isso é bacana, que é roupa em cima de roupa, que é roupa. Se pagar, eu vou. Boa. Se pagar, eu tô desfilando até pra qualquer pessoa que pagar. A gente dá um pano e eu enrolo um pano de mesa. E vai. Eu vou. Você tem esse olhar pra moda? Porque você é uma pessoa criativa, tá montando espetáculo, tem as músicas, pensa nesses visuais dos clipes. Você é uma pessoa criativa, assim, de pensar na moda, de desenhar? Então, desenhar é muito forte. Eu dependo do dia. Desenhar é muito forte. Depende do dia. Por exemplo, assim que eu comecei a minha carreira na internet, eu fazia muitos looks com materiais aleatórios, tipo papelão, saco de lixo e tal. Ficava interessante. Se eu vestiria na rua, já é outra coisa. Mas daria pra criar um conteúdo na internet. Vou voltar agora com esse conteúdo. Inclusive, eu quero voltar alguns quadros que eu fazia antigamente, tipo, pra isso de criar roupas com materiais aleatórios. Eu quero voltar. Eu quero. Boa. Aí, tá vendo? Quero. Mas nos clipes, você também pensa as ideias? Fala, eu queria uma casa assim, um cenário assim, com pessoas, nananá. Eu opino muito. Por exemplo, no link, no link, ó, no clipe de alto risco, eu tô uma vibe meio abruxona. É uma das referências do que eu queria pros stylists. A gente também tem que saber o momento que a gente tem que, tipo assim, não é minha ossada. Sei. É ossada ou alçada? Não, você pode falar ossada, com certeza. Você pode falar ossada. Mas qual é o correto? É alçada. A ossada, eu falava ossada a minha vida inteira. Não, mas a Leori pode falar o que ela quiser, né? Não é da minha ossada. Isso. É assim, a gente tem que deixar com os profissionais, né? Entendi. Aí, contratei eles, um pessoal maravilhoso. Quando você fala, eles são duas pessoas, mais de duas? Duas pessoas, é, stylists. Tá. Aí, eles fizeram... Por favor. No próximo riso, eu... Não, por favor. O RH vai te chamar. É que você é muito graciosa. Você é muito graciosa. Você tem essa coisa que a gente vai se envolvendo com você. A gente vai se apaixonando pela Leoris, entendeu? Quer ver a teta esquerda? Não. Aí, gente, o que eu tava falando? Fala do que você se envolve com as coisas. Aí, eu falei pra eles, eu queria referência do que eu queria, que eu queria algo mais dark. É algo confortável, que fosse esvoar. Sanchi, tu viu que tem um ventilador no clipe? Pois é. Que máximo. Aí, o cabelo voa assim. Nossa, eu achei chique. Eu me sentia bem um sério. Tem mais música chegando por aí? Tem mais clipe chegando por aí, não? Muita. Não, mas muita não. Muita, eu sei que tem muita coisa escrita. Vê um EP aí, em breve. Tá chegando aí. Vê aí. Vai falar isso toda hora, né? Não, é porque eu acho bonito. É, assim, quando a gente fala aqui. A terceira, na verdade. Acho bonito. Vem aí, então, o EP. Isso, vem o EP. Olha, que massa. O pessoal me pedia muito. Aí, lançou uma coisa... Porque, às vezes, o EP... Não é como o álbum, mas o EP, tipo assim... É um... Um gostinho. Sim. Sabe? É um toque do que eu posso fazer, entendeu? Às vezes, lançar singles soltos. Às vezes, não me preenche tanto. Às vezes, eu quero que as pessoas mergulhem mais nesse universo doido da Leures. Que isso. Ela tá gastando vocabulário hoje aqui, hein? Sim, meu querido. Tô aprendendo. Olha aí. Então, tá vindo o EP. Voltei a estudar. Por isso que eu tô melhorando meu vocabulário. O telecurso pega pesado, né? O telecurso. Tô fazendo o Seja. Seja ou em Seja? Eja. Eja. E Olimpíadas de Matemática. Então, você tá fazendo bastante, né? Isso. Eja e Cereja. A gente pensa. Então, tem. Tem um EP. Tem peça teatral, tem EP. Nossa, o EP tá lindo. É? Tem muitas músicas. Tem uma lá. O que acontece? A gente tinha finalizado o EP já. Aí, me veio uma melodia na cabeça. Ô, Semária. Ô, Simone. Entendi, Simone. Aí, mandei pro produtor. Bichinho aí tava de férias. Te odiou? Te xingou um pouquinho? Aí, eu mandei isso aqui. Bora produzir pro EP. Aí, ele. Rap. Vá. Car. Pessoa. Na hora que ele escutou, ele. Cara, eu só vou fazer essa música porque é um hit. Então, tipo, ela é muito envolvente. Ela é bem curtinha. Quem quiser escutar de novo. Ou quem quiser mais, vai ter que escutar de novo. O replay tá lá. Vai cair teu dedo, não. E me dá stream pra eu poder pagar meu mega ré. E poder comprar um café novo, né? Tem diferença entre Gutierrez e Leures? Quais são as coisas mais em comum que os dois têm? Ou as diferenças? Eu acho que diferenças é mais fácil de encontrar. É? Eu sou mais boca aberta. Eu sou louca. Eu sou louca, gente. O Gutierrez é mais centrado. Sei. É centrado. Aí. Não precisa ficar longe. Tá bom. Mas eu acho que o que a gente tem em comum é o amor pela música. Sabe? O Gutierrez é envolvido com a música desde que é criança. Desde que ele cantava na igreja. É mesmo? Eu nem fui na igreja. Se eu precisar, eu pego o fogo. Entendi. Gutierrez é não. Por questões óbvias, né? Isso. Mas ele sempre cantou na igreja. Ele começou lá. Isso. Começou lá. Neto de pastor. Então, sempre se envolveu nesse meio. Então, ele sempre gostou muito. Ele cantava com as crianças. No mesmo culto. Cantava com as crianças. Cantava sozinho. Cantava com os jovens. Cantava até com o grupo das senhoras. Que era só mulher. Que é... Aí ele lá no meio. Tem um nome pra isso que é uma pessoa parecida, né? Aí fazia até coreografia. Eles faziam do nada. Um negócio minho. Tava fazendo assim, ó. É mesmo. Ele era um rapaz bem aparecido, então. Bem aparecido. Era um lugar que tinha, né? Era pra ele... Qual era a cidade? Qual era a cidade? Era Barra do Corda, na época. Barra? Do Corda. Onde fica? No Maranhão. Ah, no Maranhão. No Maranhão. Conheço só São Luís e Lençóis. Lá é muito bom. Lá tem uns rios bem bacanas. Tu gosta de rio? Gosto de rio. Tem uns rios, cachoeiras. Bem limpinho. Você dançava... Como chama? Da Dona Teté? Ou... Vai do Maranhão, pelo amor de Deus. Você não vai lembrar disso? É o... Garantido. Não é o coco. Boi. Não é o boi. Boi leão. Ah, é um ritmo do Maranhão, caramba. Da Dona Teté, o carimbó. Não é carimbó. Ô, caramba. Tango. Deve ser um tango, um samba, um negócio que eu esqueci o nome. Não faz sentido agora. Aquela lá. A gente dá um apelido. Bels. Leuris. Foi muito bom te receber aqui na Rádio Disney. Mas a gente quer fazer um bate-bola com você. Assim, um jogo rápido. Palavra, você manda. Dora. Pode ser? Bora. Medo. É nisso que eu vou ser cancelada. Leuris Cleia agora, então, no bate-bola. Um ídolo. Ivete. Uma saudade. Uma saudade. Bolsa Família. Uma referência no humor. Tata Werneck. Última música que você ouviu? Mandaline, que é tudo. Tudo mesmo. Tudo muito boa. Porque ela lançou uma música maravilhosa. O nome mesmo não vem, não, né? É tudo o nome da música. Chama tudo? É, o nome da música é tudo. O nome da música é tudo. Uma viagem que você sonha em fazer. Tailândia. Tailândia ou pra Osasco. O que sai primeiro. Osasco. Tá bom. Algo que você gosta e ninguém sabe. Que eu gosto e ninguém sabe? É. Não, isso aí não. Outra coisa agora. Tá bom, peraí. Eu gosto... Eu só tenho coisa que eu não gosto na vida. O que eu gosto é quando a bactéria vai passar uns dias com o pai dela. Que aí você tem um tempo de descanso. Um tempo de mãe, gente. Bora se colocar no lugar da mamãe aqui, né? Por favor. Última coisa que você comprou. Que eu comprei? É. Três pão de sal. E dois pão de queijo. Pô. E 250 gramas de mozzarela e 250 gramas de presunto. Foi agora, de manhã? Foi. Eu vim alimentar, não sabia se eu ia ter comida que eu... Não, aqui nunca tem. Nunca tem comida? Nunca tem. Graças a Deus eu comi. Ai, foi. Que bom que a gente já tomou um. Quer um pão? Sobrou um? Eu trouxe um pão, menino. Eu trouxe aqui. Não, não, não. Massa grossa ou massa fina? A que você quiser me oferecer. Então eu vou ganhar um pão da Leuris Cleia. Ah, o coração. Verdadeiro, mas eu lembrei que não pode. Gente, eu jurei que ela fosse tirar agora. Te juro. Por Deus. Se eu fosse tirar um pão aí da sua roupa. Um pão não. Não, vamos parar por aí. Leuris. Se você fosse o personagem da Disney, qual seria? Da Disney? A Moana? A Moana. A Moana. Alguma coisa específica dela? Assim, a força, a garra? Eu acho a gente muito natural. Ela canta também, eu canto. Ela tem dois olhos, eu também. E eu gosto muito da vibe dela. Acho que a gente tem uma conexão bacana. E se você pudesse viver nesse universo Disney, assim, de algum outro filme, universo Disney, qual seria, assim? Universo Disney? É pra você viver mesmo, morar lá dentro e falar Ai, meu lugar é aqui. Ai, eu iria pra Avatar. É mesmo? Eu gosto da Avatar, eu gosto. Eu fui na Disney em janeiro, eu me apaixonei, gente. Você foi? Fui na Disney. Como foi a experiência? Foi maravilhosa, eu me senti assim, no filme adolescente. Eu me senti no filme da Disney, gente. Quando teve aquele espetáculo no final, de fogos. Eu chorei. Chorou. Foi lindo, eu me emocionei muito. O que você mais gostou de lá? Você foi nas montanhas-russas? Eu fui em tudo, meu filho. Tipo, eu paguei um valor, tenho que aproveitar tudo. Mas não dá um desmaio, não? Aqueles muito fortes, muito altos? É bom que dá uma acordada no coração. Entendeu? Porque se não morre lá, não morre mais pra nada. Entendi. Pesta se o vaso é ruim ou não. Entendi. Entendeu? Não morri não, filho. É mesmo. Tem que ter muito, tem que comer muito arroz com feijão. Boa. Então eu vou encher o saco de muita gente aqui na Terra. Tô percebendo. Leores, volte sempre aqui à Rádio Disney. É um prazer te receber. Obrigada. E volte sempre. Traga a BAC também. Traga a BAC e também trago os ingressos pra vocês do meu espetáculo que vai ter em breve. Vai chegar aqui em São Paulo, tá, gente? É mesmo? É, em São Paulo. Então, por favor. E aqui pertinho. Ih, já tô sabendo onde é. Eu não vou falar o lugar, não. Já sei onde é, então. Onde é, então? No Frecaneca. É, não. Não, na Frecaneca, não. Não é, não? Não. Ah, pertinho, botou aqui e falou, ah, não sei. Tá. Mas tá na região aqui. No meio da rua. Tá bom, vai ser teatro de rua com a Leores, então. Exatamente, debaixo da ponte, assim, pra ter uma sombra pra vocês, pobres. Hoje recebemos o Leores Cleia aqui na Rádio Disney. Eu sou o Fernando Prado. A gente se encontra no próximo Conversas Rádio Disney. Beijo pra vocês. Valeu. Beijo, gente. Escuta a minha música, Alto Risco. Ou não. Escuta pra pagar meu almoço. Não, não precisa também, não. Ô, gente, paga. Escuta baixo. Escuta baixo. Bota no túnel. Escuta, escuta. A SBR, a SBR, a SBR. Escuta, escuta, escuta. 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 Escuta.